O final de semana chegou, mas não para os profissionais de rádio. E se o dia está movimentado lá fora, aqui dentro não é diferente. Neste primeiro programa, você está convidado a acompanhar a rotina da CBN Maringá. CBN Maringá, a rádio que toca notícia. Faltam duas horas para o início do jornal e a produção de reportagem trabalha a todo vapor. Repórter da CBN há mais de 10 anos, Luciana Penha já tem duas matérias prontas. E se você acha que ela trabalhou bastante, calma, vem mais por aí. No nono andar do edifício Três Marias, a equipe começa a se organizar. Estão filmando as minhas coisas. A sua bagunça. O pessoal entra no meu computador só para ficar vendo as coisas que eu estou escrevendo. Brincadeira isso, hein? Gilson Aguiar, Larissa Santos e Anderson Pompeu vão comandar o jornal de hoje. Um aquecimento de voz aqui, uma procura ali. Afinal de contas, qual será o destaque desta edição? Apesar da tensão, o clima dentro do estúdio é descontraído. 10 horas. Mãos à obra, Pompeu. Aumente o volume do seu dial porque está começando. CBN Maringá, segunda edição. Haja trabalho. Além das reportagens, a previsão do tempo, as notas policiais, os destaques da rede e as notícias locais. Do ao vivo, a gravação de entrevistas logo ali ao lado é tudo intenso. Tudo multimídia. O entrevistado chega atrasado. Seu assessor está de olho e o jornal já está pra lá da metade. Declarada a união entre os dois partidos que gera no Brasil mais um partido que cresce. Um partido que tem aí o aumento do número de deputados, por exemplo. Agora com a criação da chamada mobilização democrática, 14 deputados. Ouvindo fica difícil perceber. Mas se os partidos cresceram, o estúdio e o tempo de jornal ficaram mais apertados. Hum, Luciana voltou e está fechando outra matéria. E muitas crianças também participaram do mutirão. Gente pequena, mas que já aprendeu lição. Até mais do que muitos adultos, não é mesmo, Camila? Que péssima hora para o computador travar, hein? A expectativa aumenta. Vai dar tempo? Luciana Penha para a CBN. Muito bem, repórter. Conteúdo enviado, vamos correr para o estúdio. Agora são 11 horas e 56 minutos. Mutirão contra a Dengue reúne mais de 300 voluntários do conjunto Requião e Marigal. O bairro é o que mais tem casos confirmados da doença na cidade. Luciana Penha. Está terminando. Ufa! Essa foi a última matéria. Hora dos merecidos créditos. CBN Maringá de sábado, hoje que é 20 de abril de 2013 e fica por aqui. Trabalharam nesta edição nas reportagens. Luciana Penha e Karina Bernardino. Produção Laresta Santos, na mesa de São Anderson Ponteu. A direção de jornalismo em Maringá. Eucina Camura e a direção nacional é de Marisa Tavares. Um bom fim de semana para você. Eu volto na segunda-feira no CBN Maringá, segunda edição, às duas horas da tarde. Até lá. Gostou da rotina do rádio? Eles vivem isso de segunda a sábado e ainda assim são apaixonados pelo que fazem. Eu edito matéria na minha casa. Eu já fiz um acidente de avião, teve um acidente de avião em Paraná. Eu odeio conseguir dar notícias da minha casa, à noite, ligando, porque eu também tinha condições de gravar também, entrevista na minha casa. Então, isso é muito legal. Essa facilidade, essa agilidade do rádio, isso é muito bom. E a independência, né? Você trabalha praticamente sozinho. O repórter vai para a rua e está sozinho, né? E ele se vira, né? Tem que se virar. E eu acho isso muito gostoso. Nossa! E eu gosto muito disso, né? É uma dinâmica que você, às vezes, chega cansado já de outros trabalhos. Porque eu tenho trabalho na televisão. Trabalho como professor também. E você chega aqui na CBN e você muda. Eu considero que por gostar muito do meu trabalho, de fazer esse trabalho com as pessoas que eu gosto de fazer, e que são muito competentes comigo, quer dizer, um trabalho de conjunto, a gente acaba criando um vínculo com o trabalho, que vai além daquela coisa do ter um trabalho, uma profissão, uma identificação com algumas ordens em que você se dedica a algo que vai além de você. Eu acho que hoje é uma parte de mim, né? O jornalismo é uma parte de mim. As pessoas à minha volta são meus amigos. A conversa sobre temas que a gente possa construir um jornalismo melhor. E quem acaba ganhando com isso, eu acredito que quem acaba ganhando com isso é o ouvinte. Eles percebem que a gente faz uma coisa que a gente curte. A gente está envolvido nessa discussão. O dia a dia não termina por aqui. Nos próximos programas, você acompanha o trabalho de outras redações. Obrigado e até lá.